Ok pessoal, quero registrar isso aqui, eu estava caçando aqui no mato, encontrei essas pedras aqui, olha a cor dela, como é linda, não sei que pedra é essa, ela é rosa por dentro, ela está suja, não conheço, não sei que tipo de pedra é essa, ela é muito linda, essa daqui também, bem transparente também, porque está suja, tem umas manchas rosa dentro dela, Encontrei isso aqui, não sei o que é, acho que é um metal, é bastante pesado, deve ser um metal, Tem outra também, essa aqui, olha a linda, tem um risco nela, vários riscos, Na vertical dela, não sei se no vídeo aí, eu vou mostrar, Esse é o primeiro vídeo que eu faço, peço a vocês aí que deixam um like, e os seus comentários, para me incentivar a continuar, obrigado.